Mercado Pecuário Bem-vindo ao Paracatu Rural. O mercado do boi segue acelerado nas exportações e pode bater recorde histórico. O consultor Vlamir Brandalize comenta também o mercado do frango que deve bater recorde histórico. Já Suíno espera que com a chegada da safrinha ganhe forças no segundo semestre de 2022. A SESEC divulgou aí os dados aí das exportações do segmento da carne. Temos aí o boi com 43.900 toneladas nos primeiros dias de nove de julho. No acumulado do ano segue com bons números. De janeiro até agora 972.300 toneladas frente às 780 mil toneladas de carne bovina embarcadas no mesmo período do ano passado. Já estamos batendo a porta de um milhão de toneladas. Mas provavelmente aí nesse meio de julho já com um milhão de toneladas passando aí de um milhão de toneladas. Então o boi segue a passos largos com recorde histórico de embarque até agora. O pessoal tem animado. O mercado segue firme aí com o mercado no boi interno aí acima de 330 reais a rouba do boi. No mercado paulista e com passos largos aí com espaço para crescimento. O mercado externo pagando mais de 6 mil dólares a tonelada e dá fôlego para o mercado interno também. Esse é o quadro do boi que mostra boas expectativas aí para esse segundo semestre. E outro que está animado é o setor do frango. O frango nos primeiros dias de julho com 121.400 toneladas embarcadas. O mês de julho todo do ano passado foram 390.900 toneladas embarcadas. O frango está com um acumulado de janeiro até agora com 2.350.000 toneladas segundo a SESECs. 150.000 toneladas a mais do que o mês do período do ano passado. Segue a passos largos aí para superar 4.500.000 de toneladas exportadas nesse ano. Frente a 4.250.000 toneladas exportadas no ano passado. Deve ter récord histórico de exportação de carne bovina. Deve ter récord histórico de exportação de carne de frango. Esse é o quadro do mercado dessas duas carnes aí que seguem fortes aí no mercado de exportação. E o nosso amigo suíno. Suíno 27.700 toneladas embarcadas na primeira semana de julho. Frente a 92.700 de todo julho do ano passado. O suíno também caminha para ser um mês aí muito parecido com julho do ano passado. No acumulado de janeiro até agora está com um pouco abaixo do ano passado. 486.000 toneladas embarcadas efetivamente. Segundo a SESECs. Frente a 530.000 toneladas no mesmo período do ano passado. Espera-se que o suíno agora no segundo semestre ganhe forças aí. Com a chegada da safrinha. Com muito milho sendo ofertado. De condições do setor voltar a crescer e avançar na exportação. Ainda se acredita que devemos bater a marca de um milhão de toneladas de carne suína exportada nesse ano aí. Para dar fôlego aí para o segmento aí que precisa melhorar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa. Olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo. E também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador, internauta. E aí Tem também o José Antônio Moraes, Fran Mendes, Nainá Ferreira, Gedeon Barbosa e os nossos amigos da Filtro Olho. Um abraço para todos vocês. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Manda para todo mundo, combinado assim? Quer receber um abraço? Vai em um dos nossos vídeos no canal youtube.com barra Paracato Rural. Comente um dos vídeos e coloque lá o seu nome para quem você quer que a gente mande um abraço, tá bom? Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo. Te amo, Paula. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural